Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Você sabe o que é profecia? Toda a profecia da escritura foi divinamente inspirada por Deus, prometosa para ensinar e corrigir o homem. Jesus falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja todos os profetas que foram enviados. Quantas vezes eu quis guardar vocês como uma galinha guarda os pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. A casa de vocês ficará deserta, Jesus falou para eles. Será que Deus precisa mandar um vírus aqui no Brasil para fechar o Maracanã? Para acabar com essa idolatria do futebol, será que Deus tem que mandar um vírus aqui para matar milhares de pessoas para acabar com a idolatria do futebol? Será que Deus vai ter que fazer o que para acabar com o carnaval do Rio de Janeiro? O que Deus vai ter que fazer para acabar com essa idolatria, com essa feitiçaria que tem no Rio de Janeiro? Porque Deus não está de brincadeira, filho. Ele morreu numa cruz para nos dar a vida eterna. Você sabe por que o mundo antigo de Noé foi destruído? Porque adoravam demônios. Sabe por que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída? Porque adoravam demônios. Jesus falou assim, eles não perceberam. Veio de novo, destruiu a todos. Eles não perceberam. Não, isso é evangélico, sabe pastor? É mesmo? Você está escutando quem? Jesus ou Silas Malafaia? Silas Malafaia é o bão, bão, bão aqui do Rio, né? Quem que você está escutando? Papa Francisco? Papa Francisco, escutou a Bíblia? É a história do fracasso de Deus. Jesus falou, virão muitos falsos cristos. Muitos falsos profetas. Farão grandes milagres. Enganarão a muitos. Você quer ser enganado ou quer ser salvo? Porque se você quiser ser salvo, você vai ter que escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Já escutou? Você vai ter que escutar a voz do Espírito Santo de Deus falando com você. Para você se arrepender. É necessário nascer de novo, Jesus falou. Necessário é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Olha, esse mundo jaz do maligno e vai piorar. É só o princípio das dores. Se Deus tem que mandar um vírus para fechar o Maracanã, então ele vai mandar. Na verdade a gente sabe que esse governo é maligno, né? Deus está usando o diabo para acabar com essa bagunça toda. Olha, arrepende-se. Arrepende-se porque Jesus vai voltar em breve nas nuvens. Se ele voltasse hoje, você ia subir com ele? Pensa bem. Se Jesus voltasse hoje nas nuvens, você ia escutar o toque da trombeta? Tem muita gente que não está levando a sério, filho. Muita gente está dentro de igreja, mas não está levando a sério. Só tem igreja para procurar os seus interesses. Você tem que ser salvo. É a salvação que a gente busca. Salvae-vos. Pedro pregou assim, salvai-vos dessa geração perversa. A pregação de Pedro foi curta e objetiva. Eu falo assim, arrependei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. E vocês recebam o Espírito Santo e venham o refrigério. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Esse mundo aqui, filho, jaz do maligno. Você pode correr para qual lado você for, você não vai encontrar paz, você não vai encontrar alegria. Você vai encontrar drogas, vai encontrar bebida. Vai encontrar sexo, droga, rock and roll. Mas vida não, filho. Todas as profecias aconteceram. E as pessoas estão cada dia mais dormindo. Jesus falou que quando ele voltasse, ele ia pegar esse mundo aqui de surpresa. Eles não perceberam. Jesus falou assim, a geração de Noé não percebeu. Veio o dilúvio. E se o dilúvio viesse hoje? Você estaria dentro da arca? Se o dilúvio viesse hoje, você estaria dentro da arca? Há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim é a morte. O tempo está acabando. Chegou. Aqui é Maracanã. Beleza. Deus, eu sou assim, quando vocês verem esses sinais acontecendo, alegrai-vos. Olhem para cima, porque a vossa redenção está próxima. Eu não estou com medo de vírus nenhum, filho. Jesus está comigo, filho. Porque eu estou andando com ele. Agora, se você não estiver andando com ele, é bom você estar preocupado, filho. É bom você estar preocupado e muito preocupado. Porque ele falou que quando ele voltasse, as pessoas estariam desapercebidas. Pior do que isso, essa geração aqui de hoje, é a geração que vai adorar o anticristo. Está lá em Apocalipse 13. Quando Jesus voltasse, esse mundo ia adorar o diabo. Porque quando a igreja sair daqui, a Bíblia fala que o diabo vai descer. E ele tem grande ira sabendo que pouco tempo resta. Até o diabo sabe que o tempo da igreja está acabando. Templo do futebol. Olha o Maracanã. Templo do futebol. Glória a Deus por causa desse vírus. Pelo menos o vírus conseguiu fechar o Maracanã. Graças a Deus por isso, filho. Se Deus tem que mandar juízo para acabar com essa idolatria do futebol, que mande. Que mande mesmo, mande juízo para acabar com essa idolatria. É uma máfia. E o pobre sustentando a máfia do futebol. Os ricos ganhando dinheiro e os pobres sustentando essa máfia do futebol. Filho, você devia ser filho de Deus e não filho do diabo. A idolatria é um pecado de feitiçaria. Idolatria é culto a demônios. Busque o Senhor enquanto você pode achar. O teu sangue eu não quero nas minhas mãos. Eu prego para ganhar almas para o reino de Deus. Bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras da profecia desse livro. Você sabe o que vai acontecer em breve? Jesus vai aparecer nas nuvens e vai tirar a igreja dele daqui. Sabe o que vai acontecer logo depois? O diabo vai descer. Ah, o diabo vai descer? Vai. E o pior que ele vai descer? E a terra toda vai adorar ele. Apocalipse 13. A terra vai adorar ele. Sabe por quê? Porque essa geração já foi preparada para isso. Adorando seus ídolos do futebol. Adorando seus ídolos do cinema. Seus ídolos da música. A Bíblia fala que isso é culto a demônios. As pessoas já estão sendo enganadas já faz muito tempo. Por isso que apocalipse fala assim. O diabo, a serpente, o dragão que enganava todas as nações da terra. Quanta gente sendo enganada. Por que não querem acreditar nesse livro? Você pensa que tem muita gente pregando isso aqui. Não. Tem muita igreja por aí fazendo comércio com isso aqui. Fazer comércio com a Bíblia. Tem um monte de igreja em cada esquina fazendo comércio. Agora pregando salvação. Eu não conheço nenhum pastor na televisão que prega salvação. Eu não conheço nenhum pastor nessas rádios aí que prega salvação. Mercenário. Mercenário. Ele não cuida das ovelhas. Ele só arranca a lã das ovelhas. Olha lá o Papa Francisco. Falou que isso aqui é a história do fracasso de Deus. O Papa Francisco falou que a história de Noé é uma fábula. Só que Jesus falou que como foi no dia de Noé, assim será também na vinda dele. Quanta gente acreditando em papas. Quanta gente acreditando em mercenários. Mas você já pegou a Bíblia para ler. Você já se interessou em salvar tua alma. Não, né? Romanos 1,8 fala assim. Não se importaram. Não se importaram de terem conhecimento de Deus. Por isso Deus os abandonou. Aí você prega o evangelho. O roqueiro levanta do trem e sai bravo. O idólatra do futebol vai embora todo bravo. Porque falou do mengão dele. Foi Jesus que morreu numa cruz por você. E se você desprezar ele. A Bíblia fala assim. Ai daquele que pisaram o sangue da nova e eterna aliança. Rejeitar Jesus foi para ficar com quem? Com Maria. Rejeitar Jesus para ficar com Neymar. Rejeitar Jesus para ficar com Anitta. Tem que ser muito louco. Tem que ser muito louco. Para ficar com esses ídolos aí. Dentro de casa. Numa televisão ou no celular. Noé andava com Deus. Por isso ele e a família dele foram salvos do dilúvio. O resto Deus matou. Deus avisou a Moisés. Deus avisou a Noé. Eu me arrependi de ter criado o homem. Eu vou matar. Eu vou acabar com essa raça. A geração de Noé. Deus não poupou. Cidade Sodoma e Gomorra. Pedro escreveu isso. Ele não poupou. Os anjos que pecaram. Deus não poupou. Você acha que Deus vai perdoar o Rio de Janeiro? Jesus é gay. Jesus é travesti. É mesmo, é? E cadê os homens para levantar a voz e defender Jesus? Hein? É verdade. Cadê? Ninguém falou nada, filho. Ninguém fala nada. Depois todo mundo acha que vai para o céu. Olha, filho. Tem que ser muito crente para entrar no céu, filho. Porque no céu não entra pecado, filho. Você tem que abandonar o pecado. Quem crê e se arrepender será salvo. Mas quem não crê já está condenado. E a condenação é essa. A luz foi ao mundo, mas os homens amaram. Mas as trevas, porque a luz não quer. Não querem vir para a luz. Porque não querem que as suas obras sejam reprovadas. Se Jesus voltar hoje, pegarem esse mundo aqui, o carnaval, no futebol, na cachaça, na roubadeira, na mentira. E pouco se importando com isso. Pedro escreveu assim, que quando Jesus estivesse para voltar, iriam zombar dessa promessa. Não iriam acreditar. Estão tão preocupados com o vírus. A sua preocupação não tem que ser com o vírus. Sabe o que tem que ser a preocupação sua? Deixar a idolatria do futebol. A sua preocupação é deixar a idolatria do carnaval. A prostituição. A sua preocupação devia ser deixar a feitiçaria da macumba. Essa que devia ser a sua preocupação, não é com o vírus. Porque o juízo é para matar o pecador. Guerra, fome, peste, terremoto. Vai vir sobre todo mundo, filho. Mas quem tiver guardado com Cristo, morrer é lucro. Para mim morrer é lucro, filho. O que eu vou ficar fazendo aqui? O povo não quer mais escutar a verdade do evangelho. Não, quer escutar a malafaia. Quer escutar a macerda. Quer escutar o papo Francisco. Mas a verdade do evangelho? Não, a igreja não é deste mundo. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A Bíblia diz assim, se você buscar as coisas terrenas, você é inimigo da cruz de Cristo. De quem que você vai querer ser amigo? Do Neymar? Como é que você vai ser amigo do Neymar, filho? 100% Jesus? Não, 100% está na faixa. Mas será que no coração está 100% Jesus? Guarda o que tem, filho. O tempo está acabando da igreja aqui. O diabo sabe que o tempo da igreja está acabando. E a Bíblia fala, ele tem grande ira sabendo que pouco tempo resta. Mateus 24, tem que vir um vírus aqui para o Rio de Janeiro para fechar a Maracanã, né? Para você ver, né? Se não vem o vírus, o Maracanã está lá. Todo mundo gritando, Mengão, Mengão, Mengão. Maracanã é conhecido como templo do futebol. Templo? Sabe por que Maracanã é templo do futebol? Porque quem está sendo cultuado lá é o diabo. Por isso que é templo do futebol. Porque Jesus não jogou futebol, não, filho. Jesus não pegou 12 para jogar futebol, não. Ele pegou 12 para pregar o evangelho. Para curar enfermos, para expulsar demônios. Que tipo de evangelho que você quer escutar? A verdade não faz comércio, não, filho. Nunca preguei para ganhar dinheiro, para arrancar dinheiro de ninguém, não. Mas a mentira, a mentira ganha muito lucro. A religião. Esse Rio de Janeiro aqui, vai desaparecer do mapa logo, logo. E aí você vai ver, filho. Que tudo que Jesus falou, vai acontecer. Passará o céu e a terra, a minha palavra não passará. São Paulo? Passeata gay. Marcha para maconha. Marcha para Satanás. Não fizeram aqui marcha para Satanás aqui no Rio? Fizeram. Vão fazer em Belo Horizonte, marcha para Satanás. Você acha que Deus não está vendo isso aí, não? Ele veio aqui, deram uma cruz para ele, cuspiram na cara dele, para ficar com Neymar. Vai, Neymar. Você que é nosso Deus. Vai, Neymar. Vai, Neymar. E o Deus está... Jesus fala assim em Apocalipse 3. Eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Olha o que Jesus fala para a igreja dele. Eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Não é quente, não é frio. Você quer ir para o céu? Eu falo, então vai deixar futebol, vai deixar cachaça, vai deixar pagode, vai deixar o funk, vai deixar a prostituição, se você quiser ser salvo. Eu não saí de São Paulo para vir aqui agradar ninguém. Eu não quero o teu sangue nas minhas mãos. Eu não quero o teu sangue nas minhas mãos. Se você passar a eternidade no inferno, foi porque você preferiu escutar a mentira. Mas se você quiser ir para o céu, filho, a Bíblia fala assim que os anjos fazem festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, filho, a tua alma vale mais que o mundo inteiro. Então pensa nisso. Pensa na eternidade, filho. Não pensa nesse mundo, não. Porque isso aqui é só o princípio das dores. Esse vírus, isso é a invenção desse governo. O governo desse mundo é maligno. Eles estão tentando implantar o governo do anticristo na terra. É uma nova ordem mundial. Nova ordem mundial é o governo do anticristo nessa terra. Jesus está voltando e muita gente está sendo enganada. Então corre. Corre porque até a igreja de hoje, Jesus está do lado de fora. Apocalipse 3, igreja de Laudiceia. Nem Jesus participa mais dessas igrejas que você está vendo por aí. Porque só tem dinheiro. Não foi Jesus que falou assim, quão difícil é o rico vai entrar no reino dos céus? Então, dá pra ver que está tudo errado mesmo, né? Busque o senhor enquanto você pode achar, invocar, enquanto ele está perto.